Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. Destaca pra você, moradores da Matinha temem desabamento. Apenas uma tentativa de homicídio no Carnaval de 2018. E FPA, o prazo para inscrição de professor substituto, está encerrando. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Está chegando ao fim o prazo para a realização das inscrições do processo seletivo para professor substituto com formação e licenciatura em Biologia. De acordo com o Dinilso Ferraz, coordenador do curso de Ciências Biológicas, o IFPA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campos Tucruí, abriu as inscrições do processo seletivo para a contratação de professor substituto com formação e licenciatura em Biologia. E as inscrições se estenderão até o dia 16 deste mês. A inscrição é feita pessoalmente aqui no protocolo do Campos Tucruí, aqui na Avenida Brasília. Então, o candidato interessado deve ler o edital. Lá no edital estão os documentos que são necessários para fazer a inscrição. Então, de porte dos documentos, ele vem aqui no protocolo do Campos para fazer sua inscrição. Na ocasião, o coordenador explica que o processo seletivo contará com duas etapas. O processo será realizado todo aqui no Campos Tucruí, em duas etapas. Uma referente à prova de títulos e outra referente à prova didática. São duas fases, então, que o processo vai ter. Quem quiser obter mais informações, como é que faz? Quem quiser obter mais informações, pode entrar no site do Campos Tucruí, tucruí.gfpa.edu.br. Lá vai ter o edital com todas as informações disponíveis. Pode também utilizar lá também, tem os contatos, o telefone aqui do Campos. Pode enviar também um e-mail que está lá presente no edital e sanar possíveis dúvidas. Moradores do bairro da Matinha temem desabamento e pedem limpeza de grapé e apoio de populares para que não joguem lixos no local. Moradores do bairro Matinha vêm sofrendo com as fortes chuvas. Esta semana, parte de uma casa caiu após o Igarapé transbordar. Preocupados com o inverno rigoroso, eles pedem que providências sejam tomadas, tanto pelos moradores quanto pelo poder público. O inverno anterior, tiveram sérios problemas por conta das chuvas e passado um ano do ocorrido, a situação ainda continua a mesma. A gente está aqui, a gente já pediu para o poder público aqui vir fazer algo por a gente, né? E até agora nada, já veio o secretário aqui, já veio e olhou aqui e diz que apesar de um ano que se passa aqui, a gente correu atrás e não conseguiu porque diz que a prefeitura não tem como fazer e a gente como é que fica nessa situação, Paulo? Sebastião Neves já realizou limpezas por conta própria, porém, isso não evitou que os problemas com alagamentos continuassem. Recentemente, ele e outros moradores passaram pela mesma situação. Já cavei aí com o meu vizinho aí, mas até então, só com a mão a gente não consegue fazer nada. Com o lixo é a pior coisa que tem, porque as pessoas não têm consciência hoje em dia de pegar e também manter o nosso Igarapé limpo. Porque se eu fazer a minha parte de alimpar e as pessoas virem e não tiverem consciência e jogarem também, aí não tem jeito, nem a prefeitura dá conta com isso, não. Pelo menos duas residências já desabaram no local e essa semana, parte de uma outra também foi perdida. Já teve duas residências e inclusive um tonte na chuva aí, quase uma desabou, porque a área de trás dela desabou também e ela está quase no mesmo período de desabamento da casa. E o que o senhor gostaria de pedir então a essas pessoas que jogam lixo aqui? É que tenha consciência, entendeu? Porque eu faço a minha parte, faço a sua parte, porque se você não fazer a sua parte, eu fazer a minha, aí nem a prefeitura, nem o governo, ninguém dá conta não, porque se eu tiro e você joga, meu amigo, aí não tem jeito não. Hoje tem ressacão do Bloco Xambira, Quinto Curuí. A programação começa daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite no Planeta Feste. Jonathan, então tem ressacão nessa quarta-feira de cinza? É isso aí, tem ressacão nessa quarta-feira agora, a promoção do Bloco Xambira, vai trazer essa grande atração nacional diretamente de Salvador, Parangolé, com ele, Tony Salles, ele que tem todo o swing, tem toda a envolvência e com certeza vai ser um grande ressacão, vai fechar com chave de ouro o Carnaval de Curuí. E os ingressos? Ingressos antecipados, no Tô no Trampo, no Jumbinho, lá na vila, você pode adquirir seus ingressos antecipados nesses locais, no Vente Bem também. E tem promoção no Armazém Paraíba com mais um Saldão de Balanço aqui em Tucuruí. Após o feriadão, o Armazém Paraíba de Tucuruí abre as portas nesta quinta-feira e convida a população para prestigiar a campanha Saldão de Balanço. Tem promoções em todos os departamentos. Nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, com muitas ofertas e preços baixos em todos os departamentos da loja. Além da infinidade de produtos nos departamentos de tecidos, calçados e confecções, ainda tem desconto de até 70%. Setor de confecções e calçados, você vai encontrar produtos com até 70% de desconto. No setor de tecidos, você vai encontrar lindos tecidos lisos, estampados, para você fazer aquele look todo especial aqui no Armazém Paraíba, temos para você. Dimi, quais são as principais ofertas aí do setor de tecnologia? É isso aí, no setor de tecnologia informática, você vai encontrar lindos notebooks para você aproveitar aqui no Armazém Paraíba, aparelhos, olha, smartphones a partir de R$ 249,00 para você aproveitar. Temos também, olha, aparelhos celulares a partir de R$ 99,00. A gente convida a população de Tucuruí e região a vir nesta quinta-feira a conferir nossos preços, que está um sucesso e você não pode ficar de fora. Setor de confecções, calçado e tecido, você parcela em até cinco vezes suas compras, sem nada de juros nos seus cartões Visa, Master, Credit Shop ou no nosso crediário próprio da loja. Que é sucesso em qualquer lugar. O Carnaval 2018 foi considerado relativamente tranquilo aqui em Tucuruí, com o registro de apenas uma tentativa de homicídio. A programação oficial de Carnaval em Tucuruí começou no último sábado com os blocos de rua. Na segunda, aconteceu o tradicional desfile das escolas de samba de Tucuruí, com a participação das cinco agremiações carnavalescas. Acadêmicos do Getate, Estação Primeira da Colina, Império Matiense, Unidos de Tucuruí e Unidos da Jaqueira. O Carnaval terminou em Tucuruí com uma multidão nas escadarias da Santo Antônio, ao som do trio elétrico Faraó, que com a banda Xicaramba fez a alegria dos foliões. Na delegacia, poucas ocorrências policiais foram registradas durante o Carnaval 2018 no município. Apesar de ter ocorrido uma tentativa de homicídio, o período pode ser considerado relativamente tranquilo, assim como informou o delegado de Polícia Civil, Geraldo Pimenta, diretor da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Esse período foi relativamente tranquilo, o que significa dizer que além da ocorrência de tentativa de homicídio da noite, não existem outros fatos que merecem ser noticiados. Com relação à tentativa de homicídio, o que eu tenho a dizer neste momento é que o nacional Wenderson Carvalho Viana, de 18 anos, foi esfaqueado na altura do pescoço, ontem, aproximadamente às 23h30, enquanto se encontrava na escadaria municipal, pelos indivíduos Lucas da Silva Viana e Pedro Luiz Ferreira Lima, ambos também com 18 anos. Felizmente, uma equipe da GAMASP conseguiu deter em flagrante delito esses dois indivíduos, os quais foram conduzidos aqui para a 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil e foram autuados em flagrante delito. É importante esclarecer que a arma utilizada no crime, ou seja, uma faca, tipo peixeira, também foi apresentada e que a vítima precisou ser encaminhada ao hospital regional, uma vez que está bastante lesionada. Ela foi esfaqueada na altura do pescoço. Continua internada, então, a vítima? As informações que eu tenho é que ela continua internada e eu ressalto, uma vez mais, que os dois conduzidos permanecem recolhidos à disposição da Justiça. Com relação a essa tentativa, a motivação já foi esclarecida? Não, não sabemos informar exatamente o que se passou, até porque os conduzidos têm uma versão diferente do que teria se passando. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência, e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho